O segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã tem uma surpresa pra você. O músico Maurício Gringo, ao lado de Leia Kono e de José Sagica, formou o grupo Trio Dalma e desde 2013 se dedicaram à realização de um sonho, musicalizar e gravar os poemas do livro Parnaso de Alentúmulo, que é a primeira obra psicografada pelo então jovem Francisco Cândido Xavier, lançado em 9 de julho de 1932. Deste esforço conjunto, nasceu o projeto Parnaso Poemas Musicados, que está disponível para você fazer o download gratuito. E a surpresa não para por aí. Tem também o CD Canções Mediúnicas de Natal, com 10 poemas do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Chico Xavier e Espíritos Diversos. Clique nos links para fazer os downloads gratuitos e aproveitar em família estes inspiradores presentes do grupo Trio Dalma. Do livro Parnaso de Alentúmulo Aos companheiros da doutrina Casimiro Cunha Psicografia Francisco Cândido Xavier Nosso Chico Examinada de perto A luz da nossa doutrina É sempre a lição que ensina A paz do caminho certo Necessário é discernir A mistura, a canca, o véu Muita vez Muita vez Água do céu Torna-se lama Ao cair O mal vem de ouvidos moucos O mal vem de ouvidos moucos Ou de olhos nevoados Há sempre muitos chamados Escorridos Muito poucos Verdade é que o coração Que abrace a nossa doutrina Penetra numa oficina De esforço Luta e ação Já não deve andar a esforço Nas estradas da ilusão Mas buscando a perfeição Na perfeição De si mesmo Portanto é nossa divisa Oração E vigilância No bem Que é bem Substância Da crença Que diviniza No evangelho No evangelho De Jesus Feliz quem pode guardar Feliz quem pode guardar Feliz quem pode guardar Feliz quem pode guardar Os grandes feitos Da luz Que no altar Do coração Tenhamos Tenhamos o amor Profundo Daquele que a luz do mundo És meu desejo De irmão De irmão Eis meu desejo De irmão De irmão De irmão Amém.